Minha gente, nove pessoas presas, suspeitas de estelionato e associação criminosa. Me dá o Fred Silveira aqui no Telão, por gentileza. Fred, que história é essa? Pois é, além dessas nove prisões, a polícia também cumpriu dez mandatos de busca e apreensão. O delegado tá aqui ao meu lado, Silvia, porque esse é aquele velho golpe do número novo. Só que o velho golpe, onde muita gente acreditava que não ia dar nada, tem muita gente indo parar atrás das grades. E pior ainda, pra esses criminosos, a polícia tá conseguindo sequestrar e aí também reter alguns valores. Né, doutor? Boa noite. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Fred. Obrigado. Boa noite, Silvia. Boa noite, telespectadores. Como você bem frisou, a gente conversava aqui anteriormente, antes falava que o estelionato não dava nada e agora a gente tá vendo aí uma operação com, na verdade, dez presos. Foram nove presos em Goiânia e um preso em Giparaná, em Rondônia. Uma investigação que começou, são dois grupos criminosos. Uma começou com um flagrante no mês de maio, de uma das pessoas que vendeu a conta pra receber os valores oriundos da fraude e também uma outra pessoa no mês de junho foi presa em flagrante, era um cooptador de contas. As investigações evoluíram e nós conseguimos identificar outros comparsas aí suspeitos, fazer parte de uma associação criminosa. Inclusive, um preso hoje é suspeito de ser a pessoa que entra em contato com as vítimas, se passando por um parente e solicitando a transferência. Agora, delegado, a gente percebe, até a gente conversava aqui, durante o intervalo, um trabalho que não começou agora, um trabalho que tá dando um resultado espetacular, porque a gente tá vendo, inclusive, não somente quem aplica o golpe, mas quem empresta as contas, quem movimenta essas contas bancárias, indo realmente preso. É uma resposta pra essa criminalidade que aqui em Goiás não adianta tentar dar onde esperto. Perfeitamente, Fred. Esse trabalho começou ainda na gestão do Dr. Cássio, agora com o Dr. Alemar. Estou lá, umbriando esforço com ele. E um excelente trabalho, um trabalho feito pelo grupo de repressão de selenados e outras fraudes. Policiais abnegados. Nós começamos a operação hoje, por volta das três e meia da manhã, e ainda tinha equipe agora na rua pra tentar prender uma pessoa que não foi presa, né? Então, contamos agora com o apoio de toda a DEIC, então todos os grupos da DEIC foram empenhados, DECOM, Delegacia de Cargas, Crimes Rurais, a Gerente de Operações de Inteligência, a DIH, todos nos apoiaram pra justamente acontecer isso. Não só a prisão dos estelionatários suspeitos de praticar estelionatos, mas também, como você bem frisou, sequestro de bens, bloqueio de contas, veículos apreendidos. Nós não vamos parar e vamos cada vez mais intensificar o combate ao estelionato em Goiás. Delegado, nesse caso, nessa operação, a polícia, inclusive, conseguiu bloquear 15 mil reais. Isso, é uma medida que a gente tem pleiteado bastante, bloqueio de contas bancárias e sequestro de bens. Então, aqueles valores numerários que entram na conta de pessoas que são suspeitas de praticarem crimes, a gente representa ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário tem deferido essas medidas constritivas e esse valor, ao final, poderá ser revertido para restarcer o prejuízo das vítimas. Silvie, Silvie, os bandidos aqui no estado de Goiás, acho que esse golpe do número novo, estão tentando faturar, mas não está dando muito certo. Até porque a polícia está dando cadeia quase que diariamente essa operação. Ela começou ainda na madrugada, para você ver, o delegado disse que, nesse instante, existem equipes trabalhando justamente para não dar sossego para a bandidagem. Silvie? É, Fred Siveira, a gente, quando é honesto, foi que perdi uma senha do negócio do meu banco, levei um dois de Goiás para arrumar, tanto que eu sou meio ignorante, o bandido é esperto, se usasse para o lado do bem, obrigada, meu amigo, viu? Prazer em revê-lo novamente. A Polícia Civil que agradece, estamos sempre à disposição. E só para concluir, hoje nós inteiramos 102 prisões de celionatários. Então, nós estamos em outubro ainda. Quem ainda insiste em vender conta, quem ainda insiste, teme em cometer esse tipo de crime, a polícia pode acordá-la aí, tem uma surpresa. Ixi, Mara, eu queria ser agora. Ixi, imagina só você. Pensei só o galo cantando. Aí o cara fala assim, Silvia, nessa, vou emprestar a conta para ele depositar 30 mil, 5 e 40 a polícia, aliás, antes disso, a polícia está batendo. Rapaz, recebe 100 pessoas nessa casa, é um tanto de vagabundo junto, você está louco. Obrigada, Fred Siveira, obrigado, doutor, pela participação.